É doce? Está vendo que isso aqui é uma goiaba não é bestado? Que doce? Ah bicho ignorante, olha eu estou perguntando se a goiaba é doce. Ah! É, a goiaba é doce. Onde é que tem mais? Rapaz, só tem essa daqui que foi que me deram. Foi mesmo? E eu estou com fome, olha isso. Está com fome? Tem feijão, tem farinha, tem rapadura. Eu não vou dar o recado não, viu? Que eu escutei no assentamento da filha de Marinha, viu? Que chegou, viu? Senta aqui, irmão. Isso está aí, irmão. Isso aí? Senta aqui. Está indoidando, né? Vamos diga aí. A filha de Marinha chegou. E com duas... Eu escutei que chegou a filha de Marinha. Chegou. Pode contar a história aí, irmão? Meu Deus do céu, irmão. A filha de Marinha, aquela cabixona? Sim. Conta aí a história. A filha dela chegou e trouxe duas mulheres da banda da Paraíba bonitas, Juarez. E ainda disse. Isso o que, homem? Pode ter a calma. Diga, homem. Logo, homem. Eu posso falar? Juarez. Clarice. O homem que tiver mais dinheiro que vai sair com elas três hoje. É eu. É eu. É eu. Eu guardei. Eu guardei no cofre. Agora o homem que tiver mais dinheiro. É eu. É eu. É eu. É juarez. É juarez. Espera aí. Deixa eu falar. Espera aí. O coronel já se manifestou. E você, irmão? Eu sou liso, babaca, otário, chifrudo e curdo. Sou. Mas a gente pra ela. A gente pra ela. Juarez. Juarez. E é lindo demais essa mulher. É a gente pra ela, mano. Escuta. A gente pra ela se eu falar. Espera aí. Deixa eu falar. Tem um jeito da gente ficar com elas. Hum. Tudo aí? Sim. Tem que ir... Como é? Um combate com o coronel. Como assim? Nós tudo? Não. Como assim, irmão? Você vai ter que desafiar o coronel. Ixi. Ih, dá pra mim não. E o coronel vira... Eu tenho um pé de aço não, irmão. É desafio, irmão. E ele tava comprando chumbo lá em Mandel. Eu tenho um pé de aço, irmão. Eu tenho um coração não, irmão. Eu tenho um coração não, irmão. É rabadura. Eu não. É desafio, irmão. Mas deixa pra ele, irmão. Ele tem quanto de aço? O coronel tá lá em Mandel comprando chumbo. Vai lá, vá. Na espindada. Eu vou chegar antes dele comprar chumbo. Vai lá, vá, homem. É, eu desisto. Eu vou ficar levando. Eu me levanta aqui pra mim lá. Eu também, mas vou me sentar. Eu vou lá. Eu vou cagar. Eu vou lá. Vá, vá. Eu vou lá. Vá. Eu sou caba doido, irmão. Vá. Vá, digerinho. Vá, vá. E ainda tá aqui, vá logo. Vá, porque o coronel tá lá e eu tô namorando com a filha do coronel. Aí é mais tranquilo. Vá. Eu vou lá, eu vou lá. Eu dei uma tira de couro. Vai, bicho doido. Vá, deixa que acompanhe. Deixa lá as coisas. Isso aí... Volta mais nunca, volta mais nunca. Porque eu quando fui pra namorar com a filha, a filha do coronel... Você tá doido, hein, Mauro? O que foi? Desde de quando você namora com o filho do coronel? Você não tá sabendo não? Ah, mas... Pra... Mauro! Vou levar uma pisa, Mauro. Eu tô todo meio tremendo, Mauro. Vixe... Vixe, Mauro. Não aguenta não, Mauro. Ele saiu e nem pisa levou. Ele foi no meio de caminho e já pensou eu dar pisa. Oi. Ele tinha dado a filha do coronel e estava todo ronchado, Mauro. Ô, bicho mentiroso.